E a XT roubou sua atenção E na quebrada vulvo de vilão E na garagem uma XT e um maronete Quem disse não, então na contradição E a penina cara cabelo na régua dando fuga na viatura O menor no gal impressionando a menina na garupa E o atrasalado se perdendo com brilho da lupa Mais um menor que venceu e foi na luta Mais um menino o tocando o robô Mais um menino o tocando o robô E o pão que o diabo amassou Jesus vô fora e me abençoou Mais um menino o tocando o robô Mais um menino o tocando o robô E o pão que o diabo amassou Jesus vô fora e me abençoou E a titã 160 também tá na garagem Ali é meu passado o começo da liberdade Os picos me humilhou, Jesus me exaltou E quem ficou pra trás anota a placa do robô E a XT roubou sua atenção E na quebrada vulvo de vilão E na garagem uma XT e um maronete E quem disse não, então na contradição E a penina cara cabelo na régua dando fuga na viatura O menor no gal impressionando a menina na garupa E o atrasalado se perdendo com brilho da lupa Mais um menor que venceu e foi na luta Mais um menino o tocando o robô Mais um menino o tocando o robô E o pão que o diabo amassou Jesus vô fora e me abençoou Mais um menino o tocando o robô Mais um menino o tocando o robô E o pão que o diabo amassou Jesus vô fora e me abençoou E a titã 160 também tá na garagem Ali é meu passado o começo da liberdade Os picos me humilhou, Jesus me exaltou E quem vingou pra trás a nota placa do... A nota placa do... DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E a XT roubou sua atenção E na quebrada vulvo de vilão E na gara de uma XT e uma Ronete Quem disse não...